E a PhaseClaim vem de Brokeback Mountain, Twist, Rain, Olof, Minster e Cotsera. Brasil! Brasil! Esse mapa é a escolha da PhaseClaim. Nossa, o Leleque deu uma antecipada para cima do Code 4x4, vai entrando agora, é tudo para o Bomb B, olha aí, passagemzinha Nip, o Rain está ali maroteando, o Bumbla já está ressabiado, junto com ele ali está o Perfecto de Dual Beretas, olha aí, nossa, caramba, meu Deus, ninguém quer trocar com o Pistoleiro Maluco, velho, olha ele! Você é louco, você é louco, mano, e ainda tem bala lá, viu? É só o Olof, Minster agora no Clutch, ele contra três, mata o primeiro, será que veio hoje? Será que veio? Já matou dois no round, vai precisar matar mais dois, ele tem 30 segundos para trabalhar, pode optar aí pela, aí ó, pela, uixi, meu, meu Deus do céu, isso! Isso, agora ele conseguiu, estava sem bala, deu o Reload. Hum, parecia eu, né? Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? Soma Case está com uma novidade para vocês, são três Codes para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles têm diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. Salve, Gui, o Bruno, olha o Leleque, conseguiu duas kills, o Cold, o Broke, trouxe de volta, 3x3. Gal, quatro meses nessa patifaria. Muito obrigado. Muito obrigado e que honra. Tamo junto. Me empresta 276 reais. Não. Eu. Não, 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 não. E acabou as mensagens. Não sou banco para emprestar. Silenciosa e letal, Olofmeister novamente em situação de clutch e ele vai girando, 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 girando. Ele nem titubeou. Ele leu ali o Perfecto e falou, cara, esse maluco deve estar me esperando ali na quebrada do Bombe A e eu vou para a quebrada do Bombe B. E o Perfecto está chegando lá. Olha aí a tranquilidade de quem tem a experiência e de quem já é velho o suficiente para não se importar em fazer algo errado. Olha lá, olha lá. Ele foi, faca na mão, nem estava de arma, ficou sossegado, plantou a C4. Eu ia falar que a Dinamarca, mesmo quando ela perde, ela ganha. E o Brasil é o contrário. Mesmo quando a gente ganha, a gente perde, né, velho? É uma loucura isso, velho. E aí, olha lá, o Perfecto vai vindo, já se esparrou todo, ele tem um smoke que pode dar uma cela. Olha, olha, olha. Olha ele, olha ele, olha ele, velho, olha ele. E aí, que é, que é, é o, né, certa forma aí ele catou vice, mas é a classificatória ainda. Eles vão precisar se classificar no play-in. Caiu o Cold, o Twist já fez aí a devolução para cima do Leleque. O Simple mata o Broke, a C4 está no Bombe. A B não foi o alvo desse round, o alvo foi a A e o Olof está vivo. Olof, Rain, Twist está vivo. A previsão é 37% só para a phase, hein? Mas eu acho que 3x4 aí, mesmo com o Twist com pouca vida, eu acho que 3x4 o TR tem muita chance aí. 40%, ó, 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 vi, localizaram mais smoking. Nossa, olha aí, ó. Está acabando o tempo, cara. Está acabando o tempo. Já cortaram o bote. Olof, Meister, velho, presente, né? Olof, Meister. Os caras jogaram 3x4. Olha, que isso, que isso, que isso. O bote ficou maluco, velho. Ele pediu a flecha, a flecha veio, ele chegou metralhando todo mundo. Foi o Twist, o Rain, o Cold. O bote é especialista em inferno, velho. Ele, neste momento, ele já está 12x6. O Simple matou o Broke. O bote acabou com o round. O cara ganha 500 mil dólares só para entrar e chutar, Gal. Então, cara. Porque tem uns caras desses aí que são bem famosos, né? Olha o perfeito. Aqui era um round interessante para o time da Phase. Se você reparar, não tem nem colete. É eco do time da Phase. Olha o perfeito. Deu um pouquinho de dano. O Olof, agora, toma a HE. Ele segurou, ele que estava com o colete 1, tankou legal os tiros. O Olof tem uma kill, o Broke não pegou kill ainda. Vem a Molotov para cima dele. Ele vai queimando, segurou. E aí é o Olof novamente, hein? Mano, é... Eu não sei. Será que ele aguenta, velho? Será? Meu Deus, Olof. Meu Deus, Olof. Eles não... Nossa. 8x5. Tinha... Mano, tinha um mundo, viu, velho? Eles nasceram para ter um que sabe jogar com a mão. E os caras precisam de milhares de americanos para ter um que sabe jogar com o pé. Então, não vem você romantizar esse lance do kicker do futebol americano, cara. Não vem. Se o cara fosse bom com o pé, ele estaria jogando futebol, futebol, tá ligado? Ele não estaria jogando futebol americano, não, velho. E aí, se liga aí no pistol... Opa! Deixa eu tirar aqui. Você tá maluco, velho. 2x1. Lá vem o Broke. Eles estão saindo com ele. O que tá saindo é o cara que tá matando mais. Aí você já fala... Porra, velho. Tem alguma coisa estranha aí, né? Tem alguma coisa estranha aí. E aí, ó lá. Já foi farmado o bom bebê do time da Face. E vai ficando 4x2. O Twist e o Cold. Não estão os dois num bom momento nesse mapa. Eles não sei se eles vão. O Cold falou, cara, você é cada um por si. Você mira aí. Eu miro aqui. Se for pra você, beleza. Se for pra mim, beleza. Olha aí, ó. Tá só olhando. E os dois com a Zeagle Blaze aí. Nossa, nossa. Olha lá. Caralho, o Cold. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha lá. Ainda tem os dois esmaiados, velho. Que é outra. Olha lá. Ele tá ali, ó. Só ele tá pronto pra punir aí. E ele vai ver, sabe o quê? Se vai sobrar uma casa... Olha o simpo, ó. Olha o simpo, ó. Ó, ó, ó. Toma. Não! Opa! Daqui um tempinho aí, velho. Eu vi lá. Dia 23. Dia 23, velho. É hoje? Não. Hoje é 13. É hoje? É um documentário. Então, olha aí. 23 do 2. Cara. Já caiu o Twist, que não tá bem hoje. O Rain também não tá bem. Na verdade, esse time da Phase... Eu juro, eu acho que eu ziquei de leve, velho. E aí, a gente fica naquela preocupação. Será que o time da Phase não tá bem? Ou será que o time... É só um dia que não tá ainda, começou pra eles? Será que o time da Liquid, que não tá bem? Na gente, será que a nave é tão superior assim? Mas eu não sei. Porque ontem a nave perdeu o mapa ainda pro MIBR. E o MIBR tá começando aí na jornada com esse novo time. Então, cara. O CS, ele é... Ele é... Às vezes, ele é confuso, né? A nave é muito superior. Hoje a nave, ela ainda não é o time top 1 do mundo, né? Mas ela ganhou o último grande campeonato, que foi a própria Blast Global, Siris. Que rolou aí de 2020, agora em 2021, há poucos dias. 3x4, a B é deles. C4 no chão. 13x6. Tem a maioria numérica. O time da nave tem a vantagem. O Broke já falou, mano, eu não sei onde vocês vão, mas eu sei aonde eu fui, né? Então, o Broke, ele já deixou muito clara a intenção dele. Uma Vertigo. A própria Inferninho. Agora eu acho que, mano, eles picarem nuke, velho. É, 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 mano. Não é, não é Stonks, velho. Não é. Tem muita gente. A nuke, a nuke da Liquid tem que ser a trem da Fúria. Saca? A Fúria, ela nunca escolhe trem. Mas ela também não bane. Quer começar a jogar de TR na trem? É, tenta a sorte. Tá ligado? E olha aí, ó. Finalmente segurou o round. Nossa, nem tanto. A C4 vai ser plantada. Nossa! Meu Deus. Não, um x... Aí, tá aí, aí, tá aí, 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 aí. 14 a 7. Temos um rego, senhoras e senhores. A phase claim. O Bumbla. Leva o Ren. O Ren. Leva o Bumbla. É feito a troca ali. De afagos entre os dois. O Cold tá só esperando ali pelo... Pela frestinha do buraco da porta da Smoke ali na passagem do Bomb B. A B é deles. O Olof tá posicionado. O Cold também. Mas o Bomb, ó. Rolada aérea de C4. Para o Lelec poder plantar a bomba. Olof Meister. Olof Meister. E o Broker agora veio. Ele vai fazer o quê, ó? Ele vai fazer o suporte, ó. Pega a visão. Ele vai smocar a piscina ali, ó. Ele molotovou a tripla. Fez a flechzinha. Smocou a piscina. Tá chegando. Agora, ó. 2x2. 2x2. Mano a mano. O Broker, ele vem abrindo. Vem abrindo. Já sabe que tem um... Ele não smocou é porra nenhuma, velho. O que que vocês... Ah, smocou agora. Tá aí. Backupzinho estilo phase. Aí, ó. O Lelec leva o Coldzera. O Broker tá esperando. Não acerta. Cai o Bumbla. Mas cai também o Twist. O Broker vai tentando aí, ó. Marotar por dentro a smoke. Vai agora, ó. Puxou o escopo. E aí, acabou, velho. Aqui, a realidade cruel é... Você reclamou do nome ontem. É porque alguém tinha falado no chat que era nascido pra matar. E nascido pra matar não é um bom nome, velho. Agora, nascido para vencer. Não que eu seja fiscal de vitória nem de matada, né? Mas, assim... Nascido pra vencer é um nome legal, velho. Nascido pra vencer. É um bom nome, velho. Tem um nome. É, o Nascido para Matar é um nome de filme, né? E tem o Duro de Matar também, né? Do Charles Bronson. 15x8. São sete map points pro time da nave. Esse primeiro mapa... Eu não sei qual era o plano, mas o plano não deu certo aí do time da Phase, viu? Esse primeiro mapa, ele ficou muito difícil, velho. Muito difícil. É aquilo. 15x8. Hoje, a gente viu... É importante... De tempos em tempos, a gente ver o player profile do Cold, velho. Porque aí você percebe o quanto você é safado, né? Porque aquele Major que a gente ganhou com o Cold, tava 15x6, velho. Tava 15x6 pro outro time e a gente virou. Hoje, a gente já olha um 15x8, um 15x12 e você já entregou os pontos, velho. É muito osso, velho. Cara, né? Tava 15x6. Tinha um 15x9, mas teve um mapa que tava 15x6, seu animalzinho exótico. 15x6, velho. Teve um mapa, velho, que tava lá. E os caras viraram 15x6 também. No mesmo campeonato, os caras viraram 15x6 na Cache e um 15x9, velho. E aqui é só o logo. Acabou. E aqui é só o logo. Obrigado.